Por que vocês são uma dupla sertaneja? Por que não pode chamar de dupla caipira? É feio caipira? Não, depende de como é expressado, de qual a intenção da pessoa, porque às vezes a pessoa diz caipira no sentido pejorativo. Por exemplo, o que é sentido pejorativo? Às vezes por ser idiota, por falar que é burro, por dizer que é uma pessoa que não sabe se virar na cidade. E quando se diz no sentido da coisa regional mesmo, no sentido de raiz, de fazer música do campo, no sentido de ser um lavador, uma pessoa que gosta da fazenda, como a gente gosta, aí eu já acho demais. Mas por exemplo, qual a diferença entre vocês, uma dupla sertaneja e uma dupla caipira? O que é? Qual a diferença? Eu acho que mais no repertório mesmo, né? Quando você fala dupla caipira, na verdade, eu só conheci uma. Que é? Que é o Nict Novo, que gravava com os erros de português, trazia nas gravações o som original, aquela coisa só de viola e violão, às vezes. Teve outras duplas também, no caso tinha o Carreira e o Pardinho também, que mantinha também uma linha assim mais... E o que é que precisa fazer para ser uma dupla sertaneja de sucesso? O que é que tem que ter? A linha é difícil. Não é difícil, tem que saber. A receita do sucesso não dá para explicar. Não, mas por exemplo, tem que ser o quê? Bom, hoje o repertório que nós estamos gravando é um repertório que vai direto ao povo, né? As pessoas gostam. Então tem que ter um bom repertório, tem que ser bonito? Um bom repertório. Eu não me julgo bonito. Ah, ela falou isso? Precisa ser bonito? Pronto. Você não gosta de você, não? Não, eu gosto de mim, mas isso não... Você se acha feio? Ela aperta a gente aí. Não me acho feio. Não, é feio ou é bonito? Eu? É. Engraçadinho. 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 Escuta, tem que ser bonito, tem que ter sex appeal? Bom, primeiro tem que ter um irmão, né? Para ser dupla sertaneja. É, geralmente tem dado certo, acho que pela convivência, né? Eu não diria nem só as duplas, se você acompanhar também, quando se trata de artistas que desenvolvem uma carreira em grupo, tipo bandas, de rock, essas coisas, geralmente, quando não são irmãos, a coisa tende a não dar certo. Acabando meio. Sempre acaba se separando e acaba não durando, e as duplas sertanejas também não seriam diferentes. Mas, por exemplo, quando vocês começaram, você chegou e falou assim, você não... Como é? Vamos ser uma dupla? Como é que foi? Você tinha outro emprego? Eu tinha. Eu trabalhava num banco em Goiás, né? Eu era um off-board e um banco em Goiás. E você? Eu desde criança, desde sete, oito anos, que eu pus na cabeça que eu seria o que eu sou hoje, né? E no longo dos anos eu vim desenvolvendo um trabalho como compositor, cheguei a gravar. Dois discos sozinho. O Luciano nem pensava em cantá-los. Ele já tinha 16 anos, não passava pela cabeça dele de ser cantor. Não, passei a pensar em cantar com 15 para 16 anos. Agora, o que vocês têm, vamos supor, que as outras duplas sertanejas não têm? Olha, eu acho que um grande handicap que nós temos, eu, mas o Luciano, principalmente no palco, eu acho que a gente divide bem. A gente não é uma dupla torta, como se diz, né? Que um é extrovertido, um brinca no palco, outro agita e o outro fica quietinho. Por exemplo, a gente não, a gente divide o palco legal, cruzando o tempo todo. Nós temos o mesmo, a mesma, divide o palco legal mesmo, né? Outras duplas sertanejas são a quê? Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, né? É, das que mais destacaram. E vocês? Existem muitas outras duplas, foi as três que sobressalem. Quem é a melhor? Cada um tem uma particularidade. Eu gosto ao vivo, cantando, ao vivo. Eu gosto mais de chitãozinho e Chororó. Quem está sem competição entre vocês? O mercado, sim. No mercado, eu acho que cada um quer brigar pelo disco do espaço, quer... Quer... Cada um que passa, quer fazer um disco melhor que o outro. Fazer um disco melhor do que o outro, tudo mais... Até agora, a concorrência tem sido leal, né? A gente, nós temos até uma certa intimidade, amizade. Eu acho muito interessante, já passamos o final de ano junto, eu tenho festa, com família. Eu fui para os Estados Unidos uma vez, fiquei um mês, hospedado na casa do Chitãozinho, em Miami. Fomos para o Caribe, junto, a família. O que a dupla precisa ter para fazer sucesso? Eu acho que o principal fator, não só a dupla, mas qualquer artista que vai fazer um trabalho, eu acho que tem que existir uma verdade naquilo que está fazendo. Acreditar naquilo que está fazendo e se despide de qualquer preconceito, por exemplo. Às vezes a nossa música é muito cachada, por ser uma música comercial. Muita gente critica, fala que é música brega, aquela coisa. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é se despir, realmente, de tudo isso. De toda essa coisa que... Por falar em se despir, vocês fazem uma coisa meio sexy, né? Às vezes, no show, às vezes... É, nos nossos shows, a gente usa muita camiseta, regata, às vezes, cor... É, porque também dançamos bastante no palco, né? A calça ajusta, né? É, bem rosto. Eu já tentei usar isso em show, roupa lá, assim, mas tomei uma semana na banha. Estou usando isso aqui perto de você, porque eu não gosto disso aqui nem. Você gosta de roupa justa? Por que você não vem de roupa justa, então? Hã? O que falaram para mim é o seguinte, olha, amanhã a entrevista é uma entrevista meio séria, com a Bruna Lombardi, então você tem que ir mais sério, todo social, aí eu tive que vir. Todo fino, fazer a linha fina. Eu tô aqui, igual um louco aqui. Agora, por exemplo, símbolo sexual, vocês gostam de ser? Eu não sei, eu não diria, símbolo sexual com 1,65m de altura, é muito fino, com 1,64m. E as garotas? A pessoa tem que dizer que as garotas gostam, a moçada gosta. Ah, sim, muito. O público, a gente, o nosso público, ele é 90% constituído de uma faixa etária de 15 a 20 anos. O garotado é 90% feminino. Gostam de vocês, acham vocês bonitos. É uma loucura, olha, assim, a gente reúne, nós já chegamos no final de semana a cantar para 200 mil pessoas em 3 dias de shows, quer dizer, é uma coisa... Qual dos dois as garotas preferem? Ele. Será? Por que? Eu acho que... Por que você fez essa cara? Por que? É. Acho que eu aparento mais responsabilidade, é uma pessoa mais séria. Ah, se engano é melhor, cara. Mais... É isso? Eu só as boquinhas, só aquelas que querem aventuras. Vamos falar das garotas que dão em cima de vocês. Como é que elas dão em cima? Joga o quê? Torpedo? O que elas fazem? Atira em cima? O que elas fazem? Muito, muito. Calcinha, ursinho. Calcinha? É. Coisa brega, Luciano. Não precisa se falar isso. Não, mas tem que falar, é verdade, né? Isso é antigo, isso é antigo. Se é verdade, fala. Desculpa se der Magal, mas se der Magal, para com isso. Que fã, caramba, cursinhos, pelúcia, brinco, pulseira. Dá para montar uma loja? Muito. Relógios, relógios, muito relógios. A última que jogaram? Tá certo, tá bem. Mas é aí, vocês saem com fã? A partir do momento que você sai com a mulher, é um parceiro mais sua fã. Não, enfim, é verdade. Aí, na hora que você sai, ela não é mais fã. Mas é isso, é isso? Aí já é uma coisa mais séria, uma coisa assim, mais íntima. Fã, fã você é mais uma amizade, né? Mas falando sério, é meio complicado isso. Me explica por que é complicado. Não, você tem que saber onde está colocando. Quando você casou, você já era famoso? Não. Você não era famoso? Porque toda essa coisa veio depois. Foi. E aí? Aí como é que é esse momentozinho? Tem que ter muito, mas você tem que ter a estrutura. Tem que ter uma estrutura muito grande. Vocês são muito mulherengos? Agora, assim, ou eram, vamos dizer, antes de casar, né? Já tiveram muita mulher? Então, certo ponto, até uns dois anos de casada, minha mulher aguentou uma barra do meu lado. Eu casei muito jovem, casei com 18 anos de idade. Tá, hum. E com dois anos, a gente passou por uma crise terrível. E eu confesso que o 100% da culpa era minha, porque realmente foi difícil. Chega nessa fase do casamento, então? Você já tá chegando. Tô esperando, então, chegar a minha fase, então. Já, já, né? Mas eu acho que agora já superou a poeira, já sentou, sabe? O sucesso, eu achei que quando a gente estourou, legal, a vez que a gente começou a fazer todos os programas de televisão, como eu disse, eu achei que o sucesso ia deslumbrar a gente. A gente ia dizer agora, estamos no paraíso e tal. A minha mulher tinha até esse receio do casamento da gente, mas passaram-se todas as turmas. Não deslumbrou, o sucesso não deslumbrou. Não, não. Vocês continuam assim, nem como vocês eram antes. Eu achei, sinceramente, que a cabeça da gente ia mexer bastante, mas... E como é que foi a primeira vez de vocês? Você fala... Sexualmente falando. Pode contar ou não? E como é que foi a primeira vez de vocês? Você fala... Sexualmente falando. Pode contar ou não? Foi a primeira vez que eu fui com 12 anos de idade, prematuro, né? 12 anos de idade, foi com uma pessoa que eu respeito muito até hoje, exatamente por isso, porque ela teve uma passagem super... Ela tinha 18 anos na época, eu nunca tenho, o que, uns 8, 9 anos. Porque no interior é mais fácil, é mais difícil para garotos? Olha, para mim, eu não senti dificuldade, porque, como eu disse, eu sempre fui uma criança metida a adulto. Quer dizer, minhas amizades sempre foram pessoas mais velhas do que eu, porque eu sempre fui invocado com música. Eu, com 8 anos, 7 anos de idade, já queria cantar, já vivia envolvido no meio. Então, isso, com certeza, possibilita mais, né? As pessoas, por eu ser, andar sempre arrumadinho com uma pessoa adulta, querer cantar, ser uma pessoa mais responsável, aquilo sempre facilitava com relação a isso. E a minha primeira vez foi corte de todo homem, nervosismo. Para mim, já não tinha aquele lance de cantar, já não era o garotinho preferido das meninas, então, foi isso que eu casei cedo. A segunda que eu encontrei, eu já casei com ela. Pois é, você casou com 15 anos? 15 anos. E teve um filho? Tive um filho maravilhoso, o Wesley, tem 7 anos de idade hoje. E agora tem outro filho, está casado de novo? De novo. Tem outro filho? Tem outro filho. E tem um ano? Um ano. Você está casado há muito tempo e tem dois filhos? Três filhos? Eu tenho a Vanessa, de 12 anos, a Camila com 9, e o Igor com 1 ano e 5 meses. Quer dizer, tudo pai responsável, né? Eu me considero muito, eu acho um ótimo pai. Escuta, Luciano, teve uma, recentemente, uma notícia chata, né? De uma chantagem, um casal que fez uma chantagem com você. Conta, esclarece essa história pra mim, pra gente, pro público. Bom, foi mais ou menos assim. Esse pessoal, eles fizeram uma entrevista no começo do ano, isso em janeiro, dizendo que eu tinha agredido um menor, né? Uma criança em Goiás. Uma matéria, né? Fizeram uma matéria. Falar com você. Eles não conseguiram nem, nem chegou a falar comigo. Soltaram a matéria sem saber a minha opinião sobre aquilo. E não deu em nada isso. Pra resumir a história, não deu em nada. Eles não conseguiram fazer nada com isso. Acharam que ia ser um estandarássico na minha carreira e não foi. A imprensa todinha foi contra eles, né? Aí, passou-se uns quatro meses, eles começaram a ligar pro meu irmão em Goiás, dizendo que teria fotos comprometedoras, né? E queria saber a meu respeito sobre aquilo. Eu disse que não, que eu não fazia parte do meu conhecimento e que eu não queria saber daquilo, que eles poderiam publicar e fazer o que quisesse. E essa foto existiu? Eu vi duas, né? Inclusive, eu deixei até publicar depois, que eram fotos pra mim de carnaval, porque não comprometia em nada. O que que era? Você junto com o travesti? Isso. Eu com o travesti, mas que ali não disse se é um travesti, ninguém pode provar se é um travesti, pode ser um homem. E você lembra dessa foto? Você lembra desse dia? Do dia, não. Do dia nem da foto, né? Mas eu vivia em baile de carnaval, baile de quadrilha, bailes que homens vestiam de mulheres, mulheres vestiam de homens. E esses caras foram presos? Estão presos até hoje. E diz uma coisa, você compõe, né? Você que faz as músicas, ele só canta. Isso, isso é demais. Já é bastante. Agora, então você ganha bem mais que ele, né? Claro que não. Só como compositor. É o seguinte, dupla é dupla. Compositor é compositor. Eu não entendo. O Jô Soares falou pro Jô, ixi, e muito. Aqui você já chega... Não, não, não. Não, porque ela quis dizer no sentido assim, você ganha mais do que eu porque você trabalha mais. Só que aí ele é o seguinte. Mas quem ele ganha mais que você é muito mais? Ele mais rico que você? Sei lá, não sei se eu só... Deixa eu explicar, se não as pessoas vai me levar a provar. Eu acho que eu tenho um trabalho meu, além do Zezé de Camargo. Você é um compositor, o Zezé de Camargo, que é inegavelmente, que ganha mais, sabe? Porque eu ganho como compositor e como cantor. Então, por isso que você ganha muito mais que ele. Não, não seria muito mais porque o direito autoral no Brasil não é uma coisa assim. Pra você tá. Pra você, pra César Augusto. Tá bom, né? Mas vocês estão ricos, muito ricos. É meio, o senhor, é meio no Brasil. É diferente ético dizer no Brasil. As pessoas não aceitam falar. Quanto vocês já ganharam? Eu acho que nós estamos ricos, sim. Eu acho que... Quanto vocês já ganharam? Vamos supor, um milhão, dez milhões, cem milhões. Mais perto do quê? Olha, Bruno, eu acho que tem várias maneiras de você. Eu vou te responder, não vou fugir da tua pergunta. Mas no Brasil é muito fora de ética falar que tá rico, as pessoas têm medo. Mesmo porque muitos se escondem, o nosso país é um país que tem uma carga tributária muito grande, as pessoas procuram, o que sonega nesse país é um absurdo, e as pessoas procuram esconder tudo isso. A gente tem uma vida com o físico, graças a Deus, a gente procura levar da melhor maneira possível. E eu diria que nós somos ricos hoje, porque se você é sucesso, se a gente vende um milhão e meio de dias todo ano, se a gente faz um total grande show, se a gente tem um cachê alto seria, se a gente falasse que a gente gostaria rico, seria o sinônimo... Seria mentira. Nós fizemos uma média de 170, 180 shows por ano, e público uma média de 25 a 30 mil pessoas. Puxou? Puxou. Escuta, o que tem uma história que... Ela é fácil como fugir das perguntas. É uma história que vocês fizeram um contrato por um punhado de alcatra? Foi boa, não, por um punhado de... Quando nós fomos reformar, fazer o nosso primeiro contrato com a Sony, aliás, reformar, nós estávamos vindo de uma gravadora que eventualmente passou a ser Sony, e aí a gente reformou a própria Sony. Na verdade, a gente estava sem saber que números que chegavam, né? Aí eu falei para eles um total de boi, falei, não, fala o seguinte, vocês me dão... 10 mil boi. Você me dá... Não, na época deu 20 mil boi. Você me dá 20 mil boi, aí eu falo, mas como, eu falei, você faz a... O preço do boi. O preço do boi. A indexação é o boi, o boi gordo. É que, na verdade, existe essa moeda. O boi gordo. Mas, em Goiás, principalmente... Principalmente nos estados que a agropecuária é muito forte, no caso, Goiás, no interior de São Paulo... Vocês têm boi? Eu tenho, nós temos... Eu tenho, a gente tem também, a gente tem. Tem boi. Tem boi e ele tem bois. Você tem um só, né? Aqui na Moca. Não pode falar do Juca, não. O Juquinha. O patrãozinho dele fala do Juca, meu vejo, melhor. Porque o Juca é... Você é um Jaca, é um Juca? Escuta, companheiro. 7 em 2 de leite, Juca. Vocês vieram de uma origem pobre. Muito pobre, muito pobre. Muito pobre? Como é que era, assim? Não digo miséria, mas era bem pobre, porque... Oito irmãos? O que, na verdade, a população do Brasil passa hoje, nós já tivemos... Vocês já passaram? Vocês já passaram fome, por exemplo? Fome no sentido, na palavra, de que eu, mas assim, passaram dias sem comer e várias vezes... Várias vezes. Passaram dias sem se alimentar. Não tem nada para comer. O que eu não tinha, o que comer, são várias vezes. Eu acho que, sem querer ser piegas aqui, sem querer dizer que todo político foi engraxate quando era criança, né? Mas a gente... Eu não sou político, mas foi engraxate. Mas a gente teve uma infância, realmente, que, na verdade, eu acho que foi um aprendizado para nós, né? Hoje a gente... E hoje, quer dizer, que luxos que vocês se dão, assim, pessoalmente? O que é luxo para você? E para você? Morar bem. Comer bem. Comer bem. Ser entrevistado pela Bruna Lombardi. É um luxo. Vocês têm outro nome, né? Isso. Zezé chama... Quem é o Elson? Eu. O Elson Davi. Isso. E Mirosmar José? É, não repete, por favor. Você não gosta de Mirosmar José? Mirosmar José de Camargo. Não gostou de Mirosmar José? E quando é que você resolveu trocar esse nome? Zezé... Eu tirei o meu... Na verdade, o meu nome é do próprio nome, né? Que é da assinatura, que é José de Camargo, que é Zezé de Camargo. Mas por quê? Vocês pensavam na fama quando... Que momento você resolveu trocar o nome, fazer Luciano e tal? Cantar com o nome de Mirosmar seria uma calamidade. O Elson, então? Com o nosso Mirosmar e o Elson. É só acostumar. Vamos chegar agora... Mirosmar e o Elson. Por que que não toca a música de vocês, por exemplo, na MTV? Por que que uma grande parte do rádio, FM e tal, não toca a música sertaneja? Já chegou a tocar há uns 3, 4 anos atrás, quando houve aquela invasão, vamos dizer assim, do grande centro pela música sertaneja? Houve as rádios que tocou. Eu acho que falta um pouquinho de coragem das pessoas. Eu vou só te dar um exemplo. Eu já vi radialista, comunicador de uma FM que não toca o Roberto Carlos. Mas eu acho que é o quê? É, nem a Paula. E ficou na fila, no camarim do Roberto Carlos, com a mulher de baixo do braço, duas horas, para fazer uma foto do lado do Roberto Carlos. Quer dizer, é uma série de contradição que eu não acho que não deve acontecer. Mas veja bem, também não é a maioria. É MTV, Jovem Pan. A MTV não é um clipe, não é MTV? Vocês se sentem excluídos nesse ponto ou não? Um pouco, mas veja bem, não é bem também, é mais essas rádios rock, entendeu? Mais pop. Porque, vejam, outras rádios, FM também, tocam as vezes mais... Mas existe, você acha que existe algum preconceito com a música de vocês? Não é ter dado. Com certeza não existe. Não por parte do público, mas por parte da comunicação, principalmente da crítica escrita, é um absurdo. Por quê? O que você acha que eles taxam vocês de quê? Olha, eu acho que tudo que é sucesso incomoda. Eu acho que... E as pessoas que se julgam que fazem um trabalho super eletizado, muito elaborado e não conseguem sucesso. Na verdade, o sonho dessas pessoas é eu vender milhões de dias, como a gente vende, é colocar 40, 50 mil pessoas na frente de um palco em qualquer lugar que você vai. E a mesma dívida de grana também. As pessoas se incomodam muito com isso. Agora, vocês se acham brega? Não. Depende do sentido da palavra, como você... Pois é, o que vocês acham brega? Bom, quando as pessoas chegam em nós, porque brega é tudo que é de gosto popular. Quando falam nesse sentido, num sentido não pejorativo, num sentido ruim, eu aceito numa boa. Agora, você... Mas você fala sobrega assim, como é que você fala? Eu falo. Eu falo, eu sou brega mesmo. Se for, se tiver dizendo dessa forma, eu sou brega. Porque eu sou um gosto popular. Para falar a verdade, nós sim. Nós somos música popular brasileira, porque nós somos popular. Aquelas que eles chamam de música popular brasileira não são, porque aqui são alguns que gostam. Você gosta de ser ator, você gosta de fazer personagem. Então, faz agora um romântico para mim. Agora, para mim, sério. Ai, Jesus Cristinho, você é onde eu fui amarrar minha égua. Você lembra o texto? A gente não pode falar do Juca, não. O Juquinha. O patrãozinho dele fala do Juca, a minha vez melhor, porque o Juca é... Você não sabe quem é o Juca? Você pode levantar aqui? Olha o seguinte. O Juca, o Juca engravidou a chama. A chama é minha. A chama é da gravação de mim. A chama não é do bairrão. O patrãozinho, o patrãozinho, vai falar que é um Juca, vai saber, vai ficar apaixonador. O Imolível chega. Você não conhece esses... Conheço, claro que eu conheço. Irmãos Coragem. É, muito bom. Eu gosto mais de ir fazendo do que o próprio personagem. Acho mais engraçado ir fazendo. E agora a sua piada? Não, a piada... Mas eu já contei uma, Bruno. Quer contar duas? Você quer a do doce? A do doce. Não, é o seguinte. É o bebo, mas o bebo esperto, né? Certo. Eu todo dia ia naquele boteco, tomava, pediu uma pinga, tal. E um dia chegou e falou para o dono, Boteco, falou assim. Desculpe, companheiro. Você tem doce de leite? O cara falou, caramba, doce de leite? Todo dia ia pegar uma pinga. O cara falou, tem. Foi lá, buscou o doce de leite para ele, entregou para ele. Quando vai entregar o doce de leite para ele, falou assim. Fala o seguinte. Joga por uma pinga. Opa, está começando a falar o que eu estou acostumado a ouvir. Foi lá, guardou o doce de leite, entregou a pinga para ele. Ele tomou a pinga e foi saindo. Aí o cara falou, Ei, vem cá. Você não vai pagar a pinga, não? Eu falei assim. E eu não troquei o doce de leite pela pinga? O cara falou, trocou. Mas você não pagou o doce de leite? Ele falou assim. E por acaso, você viu eu comendo o doce de leite aqui? É o bebo esperto, né? Essa lógica está enrolada. Vamos cantar a capela agora. Vamos tentar. Bebulhar o trigo, Recolher cada bagulho do trigo, Forjar do trigo o milagre do pão, E se fartar de pão. Faltou o Pena Braga aqui. Obrigada, gente. Valeu, foi muito bom. Está na estrada e vamos em frente. Está na estrada, vamos embora. Está na estrada e vamos em frente. Valeu.